Alguém! Tão fin! Fim! Pá! 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 Crue! Crue! Balakô! Tão tinh! E aí? Você pode comer uma receita de rosa? Temos três vezes. Temos três vezes. Fiquei rosa? Fiquei rosa. Você pode comer uma receita de rosa? Fiquei rosa. Fiquei rosa. Fiquei rosa. Fiquei rosa com fome. Fiquei rosa. 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 Difícil, muito long. This for four passports. Spicy pit. Pit, pit. Não é spicy? Jamai. Não é queira. Não é queira. Não é queira. Não é queira. Quase, now. Não é queira.